salve salve família tudo certo com vocês aqui é o piazinho mais um vídeo para vocês estão ligados se inscreve no canal deixa o like compartilha o vídeo para não perder as novidades do canal daquele jeitão jp e big mike versus barrette derrick grande final da batalha 123 dos estudantes essa batalha que faz uns três meses que aconteceu dá para ver pelos comentários aqui mas eu soltei esse vídeo aqui do universo de pai e o victor mandou o papo aqui ó e não foi a primeira vez que ele pediu tá ligado mas poderia fazer reto dessa final da final da edição de dupla dos estudantes de jp e big mike versus barrette derrick não vem ninguém colocando é incompleto e também não vi ninguém reagindo é muito top então eu vou deixar o like aqui o like no coraçãozinho aqui e avisar para o parceiro aqui né depois que eu fizer o react que tá pronto daquele jeito então vamos lá para o vídeo e me segue no instagram arroba pernos beats é nóis eu quero ver eu quero ver eu quero ver eu quero ver e o que vai escorrer se matem caralho essa porra é o a minha pele com a bolsa da caneta eu tenho marcado eu sei que igual eu e o derek vocês também são esforçado hoje não vá regar hoje eu vou correr por todo o campeonato eu tenho que ganhar não por mim nem por você pelo menor que está do meu lado assim como eu tenho que ganhar pelo irmão que está do meu lado a questão daqui é que vai dar a vida quem vai sair bem quem sai prejudicado você acordou campeonato mas quando é hora errada felizmente tá na frustração eterna quando você acordou pro campeonato eu já era campeão e você morreu na lanterna oh no rio é verdadeira hoje que você pode parar na trincheira é que eu tenho que ganhar pronto para minha mãe pra provar que isso não é brincadeira oh no rio é no trabalho e se foda eu não ganho salário porque essa porra é rap sua caralhos Eu vim pra você entender que você é da mesma cidade, da mesma avenida Pra sua mãe entender que isso não é brincadeira É só você mostrar a história da minha vida Tá entendendo essa fita, nós é barrisso aqui, é guarulhos Pra sua mãe entender isso aqui, só colando aqui, escutando os barulhos Eu gostaria que você vim sendo rap Só que não adiantaria, porque eu não sou o João Pedro Eu não sou o menino de dread Sabe por que? Que eu mudo tudo, parceiro E minha resposta é óbvia Eu morreria na lanterna se eu não fosse iluminado E de lanterna eu sou a própria Eu vou pra lanterna, realmente, é uma pena que o seu brilho acaba muito rápido A pilha acaba, cadê o seu proforescente? Você falou que você tem que ganhar a batalha pra orgulho da sua mãe Você acha que você tem história com essa coroa? Então leva a folhinha e você pode levar os pães Pode falar que eu chego nessa rinha e eu provo que eu tô na linha Se eu ganhar, mostrar sua vitória pra minha mãe Ela não vai acreditar só quando eu mostrar a minha Caralho! Pode falar que eu faço doce que eu vou te matar Aê, põe uma preta, tá bom, tu vai repetir a linha Essa aqui é a diferença do Dereck, do Barreto e do Jota Minha mãe acreditou não quando ela viu minhas vitórias Se quando ela viu minhas derrotas Eu chorando em casa porque tinha perdido Eu chorando em casa porque eu tava fudido Quando eu ganhei a batalha da aldeia Ela percebeu que eu era esforçado e normal agradecido Olha, eu achei que entre os quatro aí deu Barreto e Dereck Diferentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Big Mike e do JP É isso, Barreto e Dereck 1x0 e tudo que vai Volta! E olha Caldeirão, levanta o punho pro alto aí Da parte aqui do JP e Big Mike, eu acho que o JP foi esforçado O Big Mike não se esforçou, mas não conseguiu mandar as rimas boas O JP se esforçou e conseguiu Já no Barreto e Dereck, os dois conseguiu se esforçar e mandar rima boa Então, o primeiro round aí que ficou devendo foi o Big Mike, na minha opinião Vamos ver o segundo round, né? É como um déjà vu, eu sinto tudo que tá aqui como se eu estivesse no divã Quando eu comecei minha mãe pensava que nisso eu não ia ter amanhã Mas nessa porra eu não ganhei só seguidor, ganhei família e até ganhei fã É que nem sempre, mano, a própria mãe entende tudo que tem na memória Oh, eu sei que com certeza faço o verso que eu expresso E eu provo pra você que dá mais energia que café expresso E eu repito que isso daqui dá mais energia que café expresso Eu era o fruto maldito, hoje em dia virei o fruto do sucesso Oh, o fruto do sucesso também tem o ramo da derrota Enquanto você tá falando que quer a vitória Você fala de café expresso, ele te traz aceleração Mas toma cuidado por onde você anda, velocidade não é a direção Não é só você ser o fruto, é você rimar na batida Minha árvore genealógica, tipo Gênesis Essa é a árvore da vida, tá entendendo a parada, parceiro? Sabe por que eu não vou parar? É muito mais do que morrer matar É você simplesmente libertar Sua árvore genealógica é como se fosse Gênesis História da sua vida A minha é como a do Simba Pode ser complexa, mas é bonita Tá entendendo o seu peço a minha? Sabe por que você tá escasso? Você só enxerga o futuro do sucesso E nunca olhou as raízes do fracasso Atreve o coração, faço isso de improvisação E eu provo que rimando Hoje na batalha você cai no chão Sabe por que você cai no chão? Porque rimando você é cuzão É que eu só como um boladão Faço tudo pra selar meu coração Como coração, a árvore genealógica Eu tô dividido entre o cara que tem o coração Ou genealógica Eu sei muito bem disso Por que você não entende? A rima é precária Na verdade o que eu tenho de sorriso no lente Ele te é de arcada dentária Sem maldade eu vi o seu suor Eu sou tipo Zimbaná, selva de concreto Eu só vejo pedra ao meu redor É uma parada parceiro Ponderosas tipo Winx Dejabu não é legal Isso é falha da Matrix Terceiro! Terceiro! Aos é terceiro grito lá Terceiro, sozinho Mas eu acho que deu terceiro Vai ter terceiro round O bagulho é o que mano? Pensei no formato aqui certo O bagulho vai funcionar da seguinte forma A gente sabe mano Que batalha de dupla Tá ligado? Os MCs não conseguem mano Se expressar de uma maneira da hora Porque é só dois versus Então o bagulho é o que mano? Vai ser bate e volta E o bagulho vai ser o seguinte O Big Mike vai enfrentar Um dos MCs Certo? Ou Dereck ou Barreto E o Barreto vai enfrentar Ou JP ou Big Mike Caso dê dois a zero Já era A dupla campeã levou Se der ter Um a um Certo? O que vai acontecer? Então zerou o bagulho Isso vai ter terceiro Quem ganhou de cada Vai representar Por exemplo O JP batalha com o Barreto O JP ganha O JP acumula um a zero Se o Big Mike batalhar com o Dereck E ganhar dois a zero Eles foram campeões Se eles empatarem O JP volta com quem rimou Certo? E quem ganhou É isso Muito barulho aí pra final De verdade Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? E sem maldade Quem não tá desanimado Quem quer batalha boa Grito o quê? Big Mike contra Barreto Sério, louco Caralho Solta o beat aí, amigo E aí, Caldeirão Muito obrigado Que vocês existirem Cola lá no Sesc também Nós tá fazendo um bagulho da hora Vai lá, mano Nós saímos das ruas E tá lá no Sesc Aê, tipo assim, ó Batalha dos estudantes Essa é nossa gang E o que vocês querem ver? Gangue! Batalha dos estudantes E essa é nossa gang E o que vocês querem ver? Gangue! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ih, ei Ah, você falou que olha ao seu redor E o máximo que cê enxerga é pedras Realmente tem as pedras servidas Tem aquela gente torcendo pra queda Mas tá tranquilo, meu mano Você não entende Que eu falo as coisas que vem de dentro Olha pra mim e enxerga uma pedra Quer dizer que eu já virei um monumento Era quando eu era pequeno Eu olhava em volta e enxergava regras Muito tempo eu olhei em volta dos parceiros Fumando essa pedra Mas eu mudei tudo Correria Hoje eu só enxergo pernas A diferença é do copo meio vazio Eu enxergo rios, você enxerga letras Oh, oh, oh Eu enxergo lepras Mas quando eu posso enxergar a cura É que às vezes a resposta que Deus dá pra gente é meio dura Você não entende por isso que eu sou MC Que nunca fala besteira Que pra nascer com a mala limpa Às vezes cê tem que afogar na sujeira É, você nasceu com o fundo da mole E a resposta de Deus foi dura Muitas vezes ele vai te dar dúvida E a cura disso é a procura Sabe por quê? Eu trouxe minha crença Não tem indiferença É a diferença Você enxerga a doença Eu enxergo cura Você enxerga a cura Mas não entende tudo que eu mando A procura da cura é a cura A cura da procura pode o seu descanso Que agora eu vou te falar Que Deus olha pra mim e manda procurar Mas também é o mesmo que olha e manda descansar Eu poderia decorar Mas eu amo o improviso Eu poderia parar, lamentar e chorar Mas eu amo o meu sorriso Eu queria poder mudar sua mente Mas eu amo o seu juízo Pra quê que eu vou descansar? Já não tenho mais tempo pra isso Você não entendeu Que você eu descanso É uma coisa que você mesmo voa roeu É uma coisa que você fez Na verdade você não entendeu a situação Eu vejo tudo e tenho descanso Porque eu abro os anos fiz criação Eu não sei Se a cachaça é pra quando bebe champanhe Eu descansaria Só que só descansa aquele que não tem mãe Se eu ainda tenho mãe pra cuidar Se eu ainda tenho boca pra alimentar Se eu ainda tenho rima pra parar Eu não vou parar pra descansar Deu Barreto certo Quase travou no final ali Mas o Barreto ganhou Muito barulho pra quem gostou das rimas do Big Mike Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto 1 a 0 pro Barreto e pro Dereck E aí JP, tudo no seu peito JP contra Dereck, certo Já solta o vídeo, amigos Naquele estilo Aê, levanta a geral Duas mãos certo É, para aí Quem comercionar hoje Vamos ser justos Com o Big Mike Com o Big Mike Comecei, volta Dereck, começa O JP termina Levanta as duas mãos Duas rimas, quatro vezes E aí, é muito louco ver o JP, mano De verdade, consolidado pra caralho Eu vi o JP Igual esse moleque aqui Eu vi igual, parça Mesma fita O JP tá consolidado E você pode ser a mesma fita O migão também tá consolidado aí, certo? E você pode ser a mesma fita O Barreto tá chegando nos bagulho foda E pode ser a mesma fita E nós também pode ser a mesma fita Levanta a mão aí nessa porra, caralho Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita o IP O IP O IP O IP O IP O IP Talvez é empírica Entende porque a minha rima é espírita Aqui na batida É que eu sou tipo a Samara Todos queriam minha queda Mas se assustaram com a subida É muito louca essa parede de buraco Quando você tá lá embaixo Quando você olha pra cima Você não vê ninguém E por esse motivo Hoje eu tô despertado Como a Samara Você tava lá embaixo Tava na quebrada Me vira a subida Você vai entender O que é na sua vida Que a porta de entrada É a mesma de saída É que mano, você sumiu Isso não é tiro de fuzel Eu como Samara Vou ligar pra minha mãe ano que vem Aí mãe Na aldeia eu ganhei 20 mil, cara Pode então eu vou Faço flow, Joe Não entendo, eu faço de novo Ou pro vovô Eu também vou ligar pra minha mãe Mãe, eu ganhei 20 mil de novo Por isso aqui na quebrada não representa Fazendo as contas Você não alimenta Contando com esse ano Mãe, eu já ganhei 60 É que mano, sabe que eu sou sagaz Você queria ganhar Só 20 mil Se eu pudesse ganhar Mano, eu ganhei bem mais Cara, não sei se você perder essa fita Porque mano, seu pensamento é ilógico Aí, eu quero ganhar 20 mil de novo Quem pensa no passado Sinto muito, é retrógrado Meu Deus do céu É retrógrado e eu sou grato ao retrô Que me ensinou lá no passado Como um old school Então troca old school Porque eu faço scratch na mente dos aliados Mano, eu tô passando Tô passando o tempo Passando o momento Sabe o compromisso? Eu vou dizer Realmente eu sou igual você Porque só o JP pode vir para você Pode pá Cê faz scratch É que mano, eu não imploro Cê faz scratch Eu acendo como um fóstolo E com certeza aqui na batida eu não estouro E com certeza tudo bem Que eu faço de freestyle essa improvisação Eu acendo o fósforo Mano, eu sou pirata Então se prepara que no seu vento é fala de canha Ah, é fala de canha Eu tô na missão Com bala no pente Você pode falar que é o fósforo Vai morrer nessa batalha Pois tá de cabeça quente, cara Que a vida Só tem vibe para ser arrombado Tá avaliado Tá como o fósforo E na minha mão Dere que ficou apagado Aliás, quinto round Ixi Pelo tempo do vídeo não vai dar quinto round não Eu acho que foi quinto round, mano Acho que o JP ganhou Não, 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 não Eu acho que o pessoal gostou do round do Derek, né Pode ter sido isso Eu gostei mais do round do JP, mano Sinceramente Gostei das rimas do Derek Mas eu acho que o JP mandou bem, mano Ainda finalizou com essa do fósforo aí Você é louco? Como ele não ganhou? Não entendi Talvez eu entrei na vibe errada aqui do round Mas eu acho que o JP foi melhor, mano Não, 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 não Não tô falando nem dos versus Ele finalizou bem E eu tava achando que tava empatado Quando o JP finalizou com essa da cabeça quente aí Que se é um fósforo, tá de cabeça quente Na minha cabeça já pum Vitória do JP Por isso que eu falo Quando tá empatado Na minha cabeça funciona assim Tá empatado Quem termina perde Se rima mal Se não entrega O JP entregou uma rima que desempatou, tá ligado? Mas é isso Já foi, já Vamos confirmar a ideia, Sérgio Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente Barulhos, barulhos pro JP Muito barulho Então é isso, família Vocês viram aí Deu Dereck e Barreto Eu achei que merecia um round aí Extra Um quinto round, no caso, né Pra poder tirar a melhor de cinco aí Eu acho que faltou Mas é isso Acontece nas melhores batalhas Até o próximo vídeo Falou, é nóis Tchau 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 Tchau